Você mudou minha vida quando você chegou Hoje eu sou muito feliz com seu amor Olho pra você e percebo o quanto eu cresci Você foi o presente que Deus deu pra mim Eu te amo demais quando não estou com você Não sabia a falta que me faz Olhando pra você sei que daqui a um tempo Será um grande rapaz